E fala galera do canal, meu nome aqui é Cristian e hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou ter trazido uma gameplay do jogo muito bacana que é o Turbo Fest É o Turbo Fest galera, aqui ó, Turbo Fest Esse galera, esse jogo é muito top mesmo, que ele tá com os tomates infinitos né Vamos entrar nele aqui pra mostrar pra vocês Ele tá muito bacana, muito top, ele tá muito pesado Ele tá 100% atualizado Eu baixei ele, acho que uma semana atrás Ele tá muito bacana, muito bacana, muito bacana, muito bacana Galera eu achei o idioma brasileiro porque, é, são muitos idiomas que tem aqui no jogo Tá bom, vamos, individual Aí aqui galera, eu instalo ele logo a pouco, eu não falo que depois eu instalei ele Então, vamos ver aqui Sei lá, tá, tem tudo aqui Já deve ter todo, ó, comprado, esse é muito bacana mesmo, cara, sério Tá muito bacana galera Muito bacana mesmo Vou escolher aqui Vou escolher aqui Vou escolher aqui Aí, vamos ver aqui Já tá tudo mais Tá, eu coloquei aqui lá, né Então, bora pra bater, bora corrida E aí, vamos ver aqui O que é que eu queria competir, sabe? Tipo, peraí que eu não dei sair direito. Deixa eu sair, que agora vai. Vamos sair. Eu vou escolher aquele personagem lá, galera, porque ele tá muito bacana mesmo. Vamos ver aqui, galera. Esse aqui. Esse aqui dá até pra comprar ainda, ó. Mas esse daqui, galera, é muito bacana. Tá, então vamos lá. Deixa eu ver... Vamos ver esse aqui. Esse aqui é muito bacana. Muito legal. Tchau. 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 Tchau.